Tem festa no Arraial. Nós estamos adorando, é uma festa pra nós, muito boa. Tem brincadeira, dança e bicharada, sim senhor. Uma troca de energia muito boa. E o cavalo parece que entende. A gente chega aqui e o cavalo ele relaxa e ele sabe pra que ele veio. E nos Estados Unidos a gente visita um rancho de apartação e mostra como os potros são domados. Roberto Jô conta todos os detalhes sobre a última conquista com o loirinho. De quebra tem os vídeos que você manda pra gente. Tchau.